Música Coloridos e alegres, eles encantam gerações. Este ano em Hong Kong foi quebrado o recorde mundial de dança do dragão. Uma tradicional forma de celebrar o ano novo. Desfilaram 88 dragões. Ano passado nós participamos do evento. Este ano os nossos artistas treinaram durante dois meses. Temos confiança em nossa equipe. Música Além de dragões, também desfilaram leões coloridos. Bem, vamos quebrar o recorde mundial. Teremos muita comemoração. Música O tradicional desfile reuniu uma multidão nas ruas de Hong Kong. Música Estou feliz e animado com o desempenho, considerando que nunca tentamos dançar com mais de duas mil pessoas. Esta festa é um grande evento em Hong Kong. Música De acordo com a mitologia chinesa, o dragão é um animal sagrado e que participou da criação do mundo. Música De acordo com a mitologia chinesa,